Bom rapaziada, como eu estou meio cansado, acabei de almoçar, tô coronado. Eu vou começar o vídeo pra você. É, vai, vai ser forte. E aí, seus varros, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui no Calabro da Hora. Rapaziada, hoje é o seguinte. O Leozinho vai desafiar os amigos deles para um grande rádio. Eu vou fazer o papel do coronado, não sei o que. É, vai, mano. Eu vou fazer o papel do coronado. Eu gosto do jeito do Leogantinho. Leogantinho, tem uma beleza? Tem, tem Larguilha. Já tá na hora de ir. Já tá na hora de ir. Já tá no serviço? Cadê o Nargis? É duas horas ainda. Tem que ter o Nargis. Então, então, pega o Jack. Ele foi meu, é igualzinho coronado. Rapaziada, mano. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou dar... Ai, desgraminha, você vai ficar... Caramba, agora você vai ver. Agora você vai ver, cachorranho. Você vai virar Blade Blade agora. Agora você vai ficar tonta. Porque agora eu vou rodar o C. Cachorro, fica mordendo. E hoje, rapaziada, eu vou pegar o meu Camaro, mano. E vou desafiar os meus amigos pra um grande racha. É isso mesmo, rapaziada. Vem comigo. Porque hoje o bagulho vai ser louco. Mano, primeiramente, olha só essa garagem, rapaziada. Você tá maluco. Nova Eriq do Rê. A Porsche. Mano, R34 do Brian. Você é louco, mano. Ficou muito bonito esse carro. E aqui está o moço, mano. V8. O meu Camaro. E Gui, você vai comigo. Eu vou? Eu quero ir. Pode ser que eu quero o Garton. Tá feliz. Ah tá, porque o da frente é meu já, né? É, porque ele é o Léo da Rant hoje, né? Ele vai estar dirigindo. Ele vai dirigindo. Então você vai atrás, mano. Eu sou o Renato Garcia, que pegou o GTR. Então vai lá, então. Mano, você encostar nesse carro, o Renato vai te arrancar no tapa. Mano, mas é o seguinte. Eu estou indo agora, mano, encontrar o Thiago Reis. Pra andar pela primeira vez no carro dele. E o Léo ainda deixa o carro embaixo. Então ele já caiu. Não, ele já arrumou, né? Já caiu. Não vai cair mais. Mano, você é mancada. Hoje, rapaziada, eu vou andar no carro do Thiago Reis. E eu vou ver, mano, se dá pra mim, tá ligado? Tipo assim, o bagulho é V10. Eu quero ver se o negócio é forte mesmo. Ele chamou a gente pra se encontrar num posto. E vai todo mundo andar no carro dele. E, mano, eu quero desafiar ele com o meu Camaro. E se o Renato ficar de graça, também eu vou desafiar ele. Aquele bocozão ali, ó. Tá indo lá. Dá um zoom, gente, tô? Tá indo buscar a BMW M2 Competition dele. Véi, vamos todo mundo lá agora. Entra aí, campada, desocupada! Aí, ó. Não sei, o que você tá fazendo. Entra aí, entra aí. Minha perna não caga aqui. Eu vou colocar mais pra frente. Mano, vamos nessa. Deixa eu ligar aqui o mega monstro, mano. Mano, ainda bem que a gente vai encontrar nos postos, porque já tá sem gasolina, ó. O pai não ligou assim tudo sem nada ali, ó. Bora nessa, então? Nessa. Chama, rapaziada! Cheita, legalidade buco. Oh, meu, meu, meu... Hum, help, hum... Chama, 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 chama... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai. Chama, chama. Me vai米ou mar violento, né? Rapaziada, eu juro, mano, meu carro, ele é muito forte, mano. Eu acho que dá pra ganhar pelo menos de um dos meus amigos, tá ligado? Veja, eu vou trocar de carro também! Mais um? Mais um? Olha, pra esquerda ou pra direita? É, pra direita, pra direita. Eu sabia que era pra direita. Chama! Sai da minha frente, sai! Sai, cara! Chama! O que é, mano? Tem a usar choque, tá ali na traga. Mentira! Segura aí, mano. Tá fuma... MOLETÁ! Rapaz, tem que ter esse cara de vida pra andar com esse cara. Não vai ficar sem gasolina, amigos. Vamos parar com isso. Vamos empurrar o carro. Vamos, mano. Ei. Então, mas como que nós chamamos os outros por um racha sem gasolina? Ela não vai conseguir competir. É racha de corrida, não é racha de quem tem mais gasolina. É verdade. Ei. E como que anda? É mesmo, né? Segura. Segura. Tá, pega. Nossa senhora! Quase que a câmera voa lá pra fora, né? Opa! Falou! Meu Deus do céu! Tá boa, velho! Eu gosto de andar com esse carro! Sai da minha frente! Meu do céu! Pega, velho! Dá uma... Chama, velho! Chama! Vai voar a câmera da minha mão. Meu Deus do céu! Deixa eu segurar o cê, velho, amigo. Segura, segura! 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 Ai, meu Deus do céu! Mano, vai até passar! O que que eu falei pra ele dizer, meu Deus do céu? Eu devia ter vindo com alguém ou outro. Aqui? Eu falei pra ele que você não viu. Pega, pô! Cara, ele chegou a ligar o leixe. Esse cara é louco, mano. Ele anda, gente. Mano, vamos chegar lá. Ele anda, ele é louco? Eu vou intimar meus amigos para o grande racha. Chama! Pra nós chegar, né? Mulher! Dias do que souza, querida, com o piso da preta. Agora é o que é que você usa, querida, com o piso da preta. Agora é o que você usa, querida, com o piso da preta. Não trepa, não trepa, não trepa, não trepa. Não trepa, não trepa, não trepa, não trepa. Não trepa, não trepa, não trepa. Mas é mesmo que eu vou intimar. Meu parceiro do céu! Dá minha câmera aqui, coronado! Fega! Mano do céu, eu vi o mais rápido possível, Thiago. Eu percebi! Mano, eu cheguei aqui pra te fazer uma proposta. Uma palavra, por favor! Eu vou te intimar agora pra um racha, meu parceiro. Agora? Quanto você querer! Quanto você querer? Quanto você querer? Não, eu pensei que se eu chegasse rápido assim, você ia se intimar. Tá ligado? Não, não. Não comecei, não, assim. Não, o louco vi a... Mano, eu vi a alta velocidade. Deu medo, mas ó, deixa eu te falar. A EF8? É? Aqui é V10. Ninguém perguntou pra você, não. E a F10? Eu não tô nem falando com você, Boquinha. Eu só tô intimando meu amigo aqui, tipo. Eu aceito, mas tem que ser valendo alguma coisa. Não, demorou então, rocha? Tem de tanque? Não, não, rochinho. De boa. É, tem de boa. É amigável a gente estar aqui hoje, né? Amigável? Sabe o que vale um rocha? Eu vou lá pular um carro, pular um rocha, rapaz. Ó, olha aqui. Gente, eu vou deixar você dar uma volta pro meu carro. Ih. E você vê se vale a pena. Demorou então. Vamos ali então. Então vamos. Aí o senhor me fala, não pra mim não. Na hora que eu cheguei chegando, eu pensei que a carne até comendo. Aí parece que ele nem se intimidou. Mocha os pneus dele. É? Vamos sabotar. Por quê? Você tá bem? Tô triste. Por quê? Nossa, eu não fui tampar o meu rosto. Daqui até lá, mano. Nossa, tava com medo. Daqui até lá. De lá até aqui, né? É, devia ter ficado aí, né? Ou em casa. Exato. É, quando eu não vim. Ha! Que achei! Tem uma amancada. Você não coloca uns 3M ali, dá pra deixar a câmera ali? Dá mesmo, né? Uns 3M. É, lógico que é 3M. É 4M. 4M no toque do jet. Boa, rapaziada. Vamos abastecer o carro aqui então. Eu quero dirigir o carro do Thiago pra ver se o bagulho é forte mesmo. Eu nunca dirigi um R8 na minha vida. E eu também. Juro, mano. Acabei de abastecer, rapaziada. E achei meus amigos Pocós. Olha aqui, mano. Esse aqui eu vou levar. Essa aqui... Oi, Renan. Vou pegar o C, Renan. Tô desolendo o C, Renan. Vai pra lá que tem um carro parar na minha frente, Renan. Vai pra lá, Renan. Senão eu vou bater, Renan. É, eu criei a ambulância mesmo. É, o seu pato na ambulância já era. Aí tem que chamar a ambulância pra ambulância. É? É a ambulância? Bombeiro. Tinha ambulância com um carrinho lá dentro. Carriola. Não tem de nada. Vou pegar você, Renan. Olha direito que meu carro é forte, ó. Tinha ambulância com um carro. Tinha ambulância com um carro. Ah, não. Tinha ambulância com um carro. Ah, não. Tinha ambulância com um carro. Olha o jeito que meu carro é forte. Tinha intimidando ele. Tinha intimidando. Vou fazer isso com o Thiago agora. Ai, cara. Olha o boquinha já tá andando, ó. Oh! Olha o jeito que meu carro é forte, ó. Mano do céu. Agora você onde vai? Ah! Pessoal! Agora segue ele! Tô seguindo, tô seguindo. Mano do céu, de verdade. Eu acho que eu tô fazendo um erro. O que vocês acham, mano? Um erro? É, um erro. Você acha que vai passar vergonha? Acho que vai dar ruim. Você acha que vai passar vergonha, é isso? É, não sei, mano. Tipo, imagina, eu vou lá e entima eles pra um racha e perdo. Mas a matemática é pra perder, porque lá é V10, aqui é V8. É. Mas eu sou melhor de carro do que o Thiago. Ó! Ó! Tô perdido o carro dele, ó! Olha só! Ah, pô! Viado, você correu pra caralho! Ai, cachoeira! Hahaha! Sabe por Deus, irmão! Sabe por Deus! Sabe por Deus! É, o bagulhinho anda, hein, viado? Né, Rio? Eu quero intimidar ele, tá ligado? Deixa eu dar na porta dele! Aí é bom! Deixa eu dar na porta dele! Aí ele vai ficar muito intimidado! É, ele não vai querer mais, não! Não vai querer mais, vi! É! É, ele tá intimidando você! Tá me intimidando! Vai ser aqui o racha, no meio de todos? Ué! Eu não sei! Eu não sei! Vamos ver! Tiaguinho, chegou o grande momento! Chama! De eu andar no seu carro, mano! É, sobe aí e entra aqui! Caramba, você não dá nada intimidado! Não sei! Eu usei todo especial! Eu sempre estive, mas agora estou tranquilo! Mano do céu! Rapaziada, é a primeira vez que eu vou dirigir um R8 na minha vida! Você nunca andou? Nunca, nenhum! Mentira, você tá me mentindo! Juro por Deus! Não é possível! Só andei desse lado aqui, ó! Nunca andei dirigindo um R8! Não sei nem como coloca aqui as marchas! Vai falando pra mim! Não, sério mesmo, bebê? Sério mesmo, bebê! Você colocou quando vi parreira? Não! Não é R8! Aquela vez que ele veio, quando o Renato... Ah, mas eu nem andei! Ele colocou... Ele veio assim, ó! Só acelerar e freio! Já deu o carro andando! Eu não sei... Nem andei! Ó, tinha bem gostosinho agora! Isso, isso! Rapaziada, vamos ver se é forte mesmo esse R8! Vamos ver se vai dar pro Camargo! Mano do céu! Andei no carro do Thiago! Thiaguinho do céu! O que é isso? Seu carro, mano? Não dá nada pro meu! Isso! Agora você quer! Agora você quer! Mano! De verdade mesmo? Manco! Manco! Mano! 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 Manco! Manco! Fraco! Não eleva fácil! Sério? Não! Horrível! Pode jogar fora esse carro! Não! Tô esperando o Thiago sair! Tô esperando ele sair pra ele não se achar! É fracão mesmo esse carro, hein! Não é horrível! Ó! Olha o jeito que vai! Ó! Olha lá! Fraquíssimo! Não tem filha! Salve! Viado do céu! Vai! No cacete! Fala a boca! Vai! 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 pô mano você mancada o camaro por ele ser tecnológico um pouco mais então ele troca de baixo mais rápido eu senti isso mas mano aí não tem como biado o bagulho acelera é V10 ele gruda no chão né você sente o carro no chão assim ó aqui não parece uma carroça né se for uma curva você tá assim soca parece uma bolinha de gorro filho uma bolinha de gorro fica deitado vamos colocar no carrinho de alemã esse é o bokeh é igualzinho mas mano de verdade rapaziada eu não vou me intimidar por racha tá ligado mano o carro dele é muito forte mas mano pra ele vou falar que é fraco tá ligado de verdade eu não vou arregar nem que eu perda esse camara aqui não vai tipo assim olha como que passa bonito mano olha isso aqui olha que lá mano cê é louco velho olha isso aqui mano cê tá maluco velho adorou velho vem que cê vai gostar vai lá né nossa velho vê se dá pra ficar amarrado eu vi nessa tabela eu comecei a pesquisar as que faz era assim tipo a 3.8 alguma coisa assim eu não vi mano vê pra mim não sei o meu faz com 4 alguma coisa então vai no piloto aí do outro não tem é eu vou perguntar só uma coisa um time dança pode intimidar seu carro tem nós conto não testei isso ainda não testei tomara que não tem não tiver o perco ó você é mancada o boco sabe se o carro dele tem lá os contos sabe que carro dele tem lá os contos a boquinha não vamos perguntar mais nada pra você nesse vídeo você tá descartificado que não vai ter não ele volta aqui não sabe qual a probabilidade de um audi r8 v10 não tem longe de contos biturbo já parou pra pensar não é pouco não é aspirado não é aspirado não é aspirado é aspirado não é biturbo não falei pra você ficar acompanhando ah tá eu pensei que fosse biturbo de verdade é não não ia ter nem como vamos ver vamos ver se vai lá de contra o enércio sai mandando de 0 a 100 para nós ver mano do céu vai de 0 a 100 mano cê é louco vei bagulho muito forte rapaziada eu te botar e eu boto com pressão então vai já se prepara na rapaziada quando eu moro meia hora pra dizer que tudo não deu em nada a gente tá esperando mano o renan sumiu com o carro eu achei que você ia mandar fazer aquela chave a luzão da opção vamos tentar fazer isso aí não vai dar nem eu mas não vai tentar no próximo vídeo a gente faz essa demorou demorou rapaziada não vai fazer trava na pose não sei dessa maneira mas não vai tentar mano ai meu deus meu deus seu duvido segura o iphone daí daí vai coronado bate nele coronado vai agora agora eu vou apanhar viado já era se joga para trás não não segura a perna dele não bate bate o bagai eu acho que já tem uma cará de pir Robinson garante obrigada ligar de valor que sua mãe nasceu pelada e a minha a minha viu na e na e na e na em quando a ver Deus perdeu na nossa Bate. Nossa, comecei, cê é um bó. Cê é um merda. Ele não bateu de pilandreira. Porque a gente tava morrendo já. Não, cê não bateu de pilandreira, mas cê perneu. Mano do céu. Era bem, ele te batido. Não, 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 eu nem fico imaginando. Gente, ó. Eu vou falar até para as mãos. Você erga essa perna e se joga, aí ele cai para trás. Mano, olha aí. Eles fecharam aqui. Oi gente, vocês demorou tanto que nós gravamos para o TikTok. Nós gravamos o zoom down-close. Os moleque já fez uma luta de UFC, quase brigou. Eu demorei muito? Pra caralho, viado. Mas bom, rapaziada, chegou o grande momento, a grande hora. Segurei o coronado, fala alguma coisa aí. Não, John. Vamos levar um pau, põe o do Gui. Fala uma coisa, você vergonha. Se você quiser de bolsa, não é uma HSE, parceiro. Gui, por favor, bate nele. De novo. O Léo e o coronado, relato, você lembra? Eu lembro. Que, o quê? Nossa, ele tá com o costume feio. Você viu? Tá explanando nós. Não, mas vamos lá, ganha. É o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele quer um ra... Você também, não é? Vem cá, você não vai escapar, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Camiseta, não. Camiseta, não. Eu falei. Não, é também original do T-Race. É facinho de raio. Original do T-Race. Mas tem força, Deus? Eu tô com medo de andar com o seu carro também, você acredita? Ó, isso aqui. E o meu? Mano, é a panelona, viu? O carro dele é bom, viu? O arpanelona, o arpanelona, o arpanelona. Sabe por quê? Porque a gente vai correndo autônomo, no autônomo você tem chance. Com certeza. Porque a rua do grau ali, graças a Deus, não tá dando mais certo. Na reta, né? Agora, se der velocidade, pai. Não, vai ser bem pequenininho. A gente tem 50 metros, eu acho. Não, é... 40. Não, tem que ser 300. Só o pulo. Não, é de verdade. Só o arcado. O carro do Renan vai ganhar, talvez, do seu e do meu, mano. Talvez. Não, do Camaro também. Talvez. Eu quero talvez. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia o Camaro, que não veio o carro. Não, eu vou arrebentar o senhor, não. O que? Deixa eu mostrar pro Thiago aqui. O que é que você quer? O senhor, eu tô com medo, mas o Camaro, assim, bem tranquilo, né? Eu vou com o Evo pra você ganhar uma, Léo. Que daí você fica feliz já. Os caras tão humilhando o seu, velho. Você devia trocar de carro, hein? Mas não é, Léo. Você que tá desafiando. Aí você, você não vai ficar, não vai ficar calado? Tá tentando o sino que você nem me lembra. Se não, você pega. Deixa eu falar que você é bacana aguila, pra você ver. Ó, se eu perder... Ficou quietinho, né? Se eu perder, mano. Eu vou comprar um carro, mano. Lembra que eu falei pro Renato que ia juntar? Ah, então eu vou fazer você perder. O que eu quero que você traze um carro novo? Eu vou juntar meus dois carros, mano. Eu vou comprar um carro novo. Aí veio um bagulho louco. E eu tô falando, tipo assim... Porque ali, ali os dois, você tem uma bagatelinha de... Mano. De umhão. De umhão. Ah, porra. Brincadeira, só. É car... Tá estourado. Tá, mano. Juro. Ó, esse carro aqui vale... Ó, tranquilo. Eu ia pedir pra cortar essa parte, mas ele valeu brincadeira. Mano, esse carro vale R$360,00. Não, R$360,00, mas agora tá dando R$400,00. R$360,00, viado. Você falou R$360,00. R$360,00, R$360,00. Qual da pandemia? R$400,00, pelo preço agora. Outro carro que eu tenho, o Jaguar F-Type. R$380,00 também. R$380,00 também. Juntando os dois, dá R$750,00, mano. Dá R$760,00. Bastante. Ah, pico. É. Mano, você tem R$750,00 pra você trocar... Tá vendo? Eu posso comprar, tipo assim... Muitas coisas. A conta não bateu, não. Eu posso comprar, tipo assim, uma R8 também. Nossa, seria legal se você trouxesse um vermelho. Um vermelho? Eu posso comprar uma M2 com petixo. Não, entendi. Eu não ligaria, se você trouxesse o R8. Eu acho que ia ser do caramba. Eu ia falar, parava, eu ia do caralho. Mas mano, eu acho que ia ser do caramba, de verdade. A gente vai fazer esse racha. Se eu perder pra todo mundo com o Camaro, eu vou trazer um carro novo. Mas eu não quero perder, eu vou dar o sangue. Demorou? Vamos fazer esse racha, o mais rápido possível? Se você já começar, vai escolher o carro novo. O que é? O Boquinha, ajuda eu aqui. É uma Porsche, uma H, esses caras aí, folgados. O Parameira, Parameira. O 911, eu comprei uma Porsche 911. Se ele vender logo aí, você vai mexer com o ego. Mano, se eu comprar uma Porsche 911, uma H, esses dois aí. Que motor que é? V10? V12? É V12? É V12? É V12? V12, Porsche V12. Ah, pica, eu sabia não. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Se eu perder, mano, eu vou comprar um carro. Vixe, Marisa, você não tá nem ligado. Pule. Pule. É V11. Pule. Para desig Dez. É VDB. Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah!